Olá, nesses meus 40 anos de atuação no ensino universitário, agora como ex-coordenador de curso de especialização nas áreas de ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares, eu pude presenciar inúmeras transformações e criações de novas especialidades na odontologia. E é com grande preocupação que, mais uma vez, volto a abordar o tema da terceirização de diagnóstico e tratamento na área ortodôntica. Lembrando as características envolvidas nos procedimentos com alinhadores estéticos, naturalmente úteis em várias situações, porém, sob o comando de profissionais habilitados e conscientes das possibilidades e limitações inerentes a toda técnica. Não é segredo que a mídia tenha inundado os veículos de comunicação com convites abertos a todos os profissionais da odontologia para aderirem a essa atividade sem o devido preparo na área. E não estou me referindo ao credenciamento para manuseio dessa particularidade terapêutica, não. Mas eu despreparo nas raízes biológicas e físicas que regem os fundamentos da especialidade. Para mim, essa abertura se constitui numa temeridade movida por fins puramente lucrativos. E faço um questionamento. É sensato permitir que todo profissional, independentemente de sua habilitação, profissional, aventure-se nesse campo altamente especializado, faça uma reflexão e conclua por si mesmo. Alguns podem argumentar, tentando justificar o emprego de dispositivos corretivos terceirizados que os profissionais da ortopedia funcional dos maxilares também os utilizam. Concordo, mas não justifico. Afinal, os efeitos negativos de profissionais inaptos são exatamente os mesmos que, seduzidos por cursos de fim de semana, acreditam estar credenciados para tarefa. Exemplo é um clínico que encomenda um dispositivo ortopédico funcional sem entender os desequilíbrios crânio-faciais aos quais se destina. Ou seja, é tudo farinha do mesmo saco. Exemplo, ao longo de anos no ensino e clínica, identifiquei verdadeiros absurdos diagnósticos e terapêuticos, vexatórios até, provocados pela carência de fundamentos teóricos e clínicos, seja na ortodontia ou na ortopedia funcional. Parece que a impunidade alastra-se como uma erva padania por toda a sociedade. A impunidade é a raiz do aventureirismo desenfreado. É preciso detê-lo. É preciso que profissionais conscientizem-se de que, para atuar numa especialidade sem que estejam habilitados para exercê-la, podem provocar efeitos danosos em seus pacientes, passíveis de sofrer, inclusive, sanções judiciais, com reflexo na integridade ética que deve reger a especialidade. Acredito que devemos encarar essa situação como um alerta, para que todos os profissionais busquem incessantemente sua evolução técnica e científica. Somente assim, poderemos elevar nosso padrão profissional e proporcionar qualidade de serviço de valor inquestionável à sociedade. Faço o que está ao meu alcance. E, por fim, conclamo a todos os colegas a se unirem nessa luta pela valorização da especialidade e pelo cuidado responsável pela integridade dos nossos pacientes. Juntos, podemos tornar nossa área mais respeitada, dando a ela um lugar de destaque que merece na sociedade. E que a busca incansável pelo conhecimento e a prática ética sejam nossos norteadores nessa jornada. Aos que se interessarem por outros temas e vídeos, acessem meus canais no YouTube, Instagram, serão bem-vindos. Um forte abraço a todos.